Eu acho que a gente vai melhorar muito a questão ambiental, se a gente ensinar dos pequenininhos como funciona o meio ambiente, como é que a gente pode estar melhorando o nosso ambiente, com a reciclagem, enfim, com várias maneiras. A gente tem um costume aqui no nosso país de punir, às vezes, a indústria. A indústria tem a sua culpa, a sua parcela de culpa, mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma lei que proíbe o canudinho, o canudo plástico. Porque o canudo vai para a praia. Não era mais fácil a gente ensinar as pessoas a botar o canudo na reciclagem para reciclar e não gerar um desemprego com a indústria? O canudo não é o vilão, o plástico não é o vilão. O vilão somos nós. O plástico a gente recicla hoje, o que recicla. Hoje a gente consegue reciclar. O vilão somos nós, que jogamos em qualquer lugar, jogamos na nossa praia, no nosso rio. Então a questão da educação ambiental é fundamental. Nós temos várias outras leis, por exemplo... Fazer campanhas, então? Sim, sim. A educação ambiental na escola é muito bom. Lembra daquela campanha do Sugismundo? Você não lembra, você é novo. Tinha uma campanha do Sugismundo, o cara que jogava lixo na rua. O Beró lembra que ele é velho pra caramba. O Eduardo também. Mas é, jogava lixo na rua e aí tinha uma... Uma musiquinha, uma vilinha. Sugismundo. Aí o cara... E foi uma campanha bem... É, a gente tem que fazer campanha, tem que ensinar nossas crianças, porque é mais fácil ensinar as crianças do que os adultos. A gente acostuma fazendo errado, é muito difícil mudar o hábito. Mas a gente tem que conscientizar as pessoas de fazer o melhor aí pro nosso meio ambiente, que é o futuro das nossas crianças. E aí Obrigado.